Uma alternativa que vem sendo adotada pelos produtores de ovinos é a alimentação preferencial dos cordeiros, sem desmamar e sem separar das matrizes. A técnica é conhecida como Crip Feeding. Confira a dica do extensionista da Emater, Luiz Inácio Jaques. Olá pessoal, eu sou o Luiz Inácio Jaques, sou extensionista do escritório regional da Emater de Pelotas. Hoje nós vamos falar sobre alimentação de cordeiros visando a comercialização de cordeiros no fim do ano. Uma alternativa interessante que vem sendo adotada por alguns produtores é a alimentação preferencial de cordeiros ou Crip Feeding. Mais conhecido como Crip Feeding, que vem a ser o mesmo manejo. E esse manejo consiste em eu ter o rebanho das matrizes, eu não preciso desmamar os cordeiros para apurar essa engorda deles. Eu não preciso desmamar, eu deixo ele com as matrizes, deixamos todo o rebanho junto, seja no campo nativo ou em alguma pastagem melhorada. E eu vou oferecer uma alimentação concentrada, a qual só vão ter acesso os cordeiros. Como é que consiste isso? Consiste com bretes adaptados, tem várias adaptações, os produtores adaptam de custos relativamente bem baixos, pode aproveitar o material que a gente tem na propriedade. Então é bem simples, o manejo são coxos separados por, a gente faz de madeira, aonde só os cordeiros têm acesso. Bom, isso aí, qual é a vantagem desse manejo? Primeiro, nós não teremos o estresse do desmame do cordeiro, não precisa desmamar o cordeiro para seguir na engorda. E segundo, vai ser o melhor acesso a uma alimentação de maior qualidade por esses cordeiros, que vai acelerar muito o ganho de peso para eles chegarem ao peso de abate no fim do ano. Então, essa é a vantagem da nossa alimentação preferencial de cordeiros. Obviamente, só para completar, eu não preciso fazer ela com todo o rebanho que eu tenho. Se eu tiver, vamos supor, se eu tiver 100 ovelhas paridas, eu posso fazer esse manejo, não preciso fazer com a 100, eu vou fazer esse manejo somente com aquelas que têm os cordeiros machos, por exemplo, que vai ser os que vão me interessar para comercializar, porque com as fêmeas eu vou ficar, que vai ser reposição das matrizes. Então, está aí uma boa alternativa de manejo para os produtores produzirem, terem um cordeiro de bom peso visando essa comercialização tradicional de fim de ano.